Aí, Neo vs Graffiti, semifinal. Salve, Neo, pela batalha, mano. Caralho. Você é louco. Sem maldade, essa batalha foi foda. Essa batalha foi foda. Gratidão, Neo. Sim! Aham, aham. Ok, ok, ó. Me fazem três. Dois, 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 dois. Só que agora eu inovo a alma como se fosse Neo espírita. Como eu penso, é diferente rima mais à frente, isso aqui é neulínica. Só que você não consegue pegar. Desculpa, meu mano, volta pra estudar. Precisa pensar e pra me tentar. Você precisa repensar, ou seja, precisa treinar Desculpa, vou ter tempo aqui, você não vai passar Então, eu tô vendo que na tua mente truta Hoje você é que vai travar Como se eu tenho uma mente que não se perde Você sabe, eu tô na partida Se eu falo de química, eu sou tipo Resenberg E a química bandida que transformou a minha vida Nossa, já começou a soltar Já começou a ser engraçinha Droga, mas eu fiz a fórmula, a mágica da paz E eu tô representando todos os ideais Mano, eu lembro de todos os ancestrais Sei que agora eu tô fazendo rima no pilote Microfone, tá chicote, eu mato esse capa atrás Não é você, tô falando sobre o sistema Tô falando do emblema Sei que você entende porque também é poeta Então responde com o poema Nossa, mano É, que acha que é o anormal É Resenberg, eu sou uma resistência Ali se mata MC de cristal Ai, eu assisto a série, tá ligado O assunto é Resenberg, joga um cristal Meu, explode teu prédio Explode teu prédio Só que tem drama, meu mano, esse é seu fim Só pra quem assiste a série Eu sou o diamante Porque foi da lama que eu vim Ai, você tá ligado, irmão E agora eu vou fazer o RP É melhor fazer minha arte Do que vender crack E fazer os memó se perder Diamante pra diamante Agora eu te mostro o bom tecudo Alguns um dia vão ser lapidados Outros até quando se esqueci dos brutos Só que diamante pra diamante Agora eu posso dizer Pra desse cuzão Como diamante Eu posso mostrar o meu brilho Quando eu tô sob impressão Nossa O que passa nessa televisão Lembro do filme diamante de sangue Pra vender mais joias É o nosso no chão Nossa É esse tipo de batalha Olha o meu brilho É só pra ver É só pra ver Enquanto quem vem de serra leão Já solta o rugido Só que tem uma coisa Que eu posso te mostrar Que o bagulho é louco Querem matar a gente pelo ouro Só que o ouro Nunca vale o meu couro Nossa Meu couro Meu couro Eu arraso todos inimigos Foi isso quando eu tô na batalha Sem falha Eu separo o joio do tribo Vários menores Que eu assino Uma letra Antigamente tava assinando o artigo Pode falar de leão ou leão Que se for da mana A chuva tá comigo Nossa Nossa Não foi sem ideia Do começo ao fim Olha mano Tem que bater palma de novo Essa batalha aqui Na moral Caralho Que round Que round É o orgulho do hip hop Isso aí Na moral Isso aí é a essência Isso aí é a essência pura Você fala Caralho Por isso que as batalhas Nunca vão morrer Porque tem MCs Que fazem esse tipo De freestyle Tá ligado Na moral Ele foi o maior respeitoso Com você Que quase ele te chama De capataz Não é você Ele falou assim Eu te considero Um preto resposta Já tirou minha resposta Entendeu Aí ele já tirou minha resposta Você tá entendendo Porque ele podia Te chamar você de capataz Te chamar de capitão do mato E já era Mas ele falou assim Não você Sistema Entendeu mano Porque aí ele tirou sua arma Ele foi muito inteligente nessa Tá ligado Isso é experiência E experiência e prática Tá ligado Isso você pode ver No freestyle dele Com certeza É muita experiência e prática Que até quando ele erra Ele conserta Não na verdade Ele não errou Ele chamou o cara De capataz Mas ele lembrou Que o cara é preto também Ele falou assim Não Eu podia tirar ele de capitão Do mato Mas mano Senão ele vai me fuder depois Então não você É o sistema Já tirou o alvo dele Entendeu Ele é muito ligeiro Às vezes na emoção Um MC ele pode acabar falando Colocar Fazer uma referência E colocar numa Numa colocação assim Pejorativa pra ele mesmo Tá ligado E assim Você tem o raciocínio Você tem a velocidade De raciocínio Pra você perceber Que deu essa falha E corrigir Mano É poucas Porque às vezes o mano Ele coloca a referência Na conotação errada E esquece Tá ligado Porque foi tão rápido Ainda dependendo da construção Que o mano faz Ele esquece Que ele deixou a referência Daquele jeito E continua a batalha Aí numa dessas Você pode entregar a batalha toda Pro seu adversário Visão Visão total Cê é louco Isso foi só o primeiro round Vem, vamo lá Eu queria um suquinho também Sucozinho Quase O meu pode ser uma foquinha Nossa 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 Meu valor que eu tô vendo Agora Você melhorar Vou tentar Com você Tá cumprir Você não é igual Você sabe que agora Eu vim para te matar Porque você falou Sou um vilião Você era leão Eu vou dar um salvo Com a patroa Só que não se esqueça Que eu já vi cortar a cabeça Dia bem cedo Que eu não consigo mandar Vou dar uma rima boa, já que eu tô conseguida para uma rima boa, só que aqui você que tá muscando decadente fala de estrela cadente, não comenta raci, vai ganhar de mim daqui a 600 anos. Raí! Sem maldade meu, que você é supundido, vamos se você comenta raci, passou muito tempo atrás, só que ninguém te viu, só que além de constelação, não posso te mostrar a situação na linha, é constela só até porque todo quebrado é uma estrela que pode sempre brilhar sozinha, contando a última rima eu posso te mostrar que o bagulho é Não mais que é melhor, briga, briga junto com os irmãos, a gente nunca pode ficar dependente dos outros. Foi jogando a Halland, sou o cabelo da Halland, foi isso que agora eu vou matar esse MC. Eu posso passar de 60 em 60 anos, mas o mundo inteiro sempre parou pra me assistir. Nossa! Conseguiu, véi, saiu dessa. O que que passa é que eu sempre marco me apresenta. Para pra te assistir, só que dinos humanos, você foi moçal do meio do seu trajeto, bateu no satélite, quem te viu, até porque a Terra ficou sem sinal. É por isso que agora, meu amor, a gente vai rica. É foda esse tipo de rima que hoje em dia nem a Nasa identifica. Nem a Nasa identifica, por isso que eu rima nesse BPM. Você vai perder meu mal no Winton Rima, a gente trafica. Eu te mato e ainda deixa um salve pro WM. Porque agora você sabe, você treme. Na sua vida eu vou ter um pé no final. Falando satélite, nosso satélite é a lua. Só que no microfone eu sou o verso natural. Escuta bem o que ele falou, pra ver como a rima flui. A rima você trafica, tá na baixada, a rima a gente distribui. Porque não tem que ser mentira, tem que ser passada, meu barulho. E esse é o momento. Tem que ser passada igualzinha a palavra, que até a palavra também alimenta. Eu tô entendendo o que eu tô fazendo, eu tô tentando resolver o nosso problema. Tô falando que a gente trafica a rima, porque eles falam que eu sou traficante. Eu tô dando isso contra o sistema. E agora você tá ligado que a gente não tá correndo, a gente tá ficando aqui. Porque a gente correu, se admite que era culpado. Então eu tô fazendo a rima, paus o frio. E o sistema é cheio de caras e bocas, acha que todo favelado é boçal. Veramente eu falar que eu tenho cara de tempo, que eu te tremo. As pernas quando vê quem é a cara de mal. Mas ser mal não é só a cara. Até porque eu gosto de trabalhar com sua longitude. Ser mal não é só a má postura ou a cara. Ser mal também não tem que ser nas atitudes. Se tem jurado, eu tinha perdido. 2 a 0. Por causa da... Da folha na entrega da última rima. Hum. Mas foi bem equilibrado também, velho. O bagulho tá alto nível, hein, parça? Que que é isso, mano? Você bateu de frente com os maiores dos últimos tempos, velho. Tá ligado? Por pouco que você não vai pra final, viado. É um bagulho louco. E é aquilo. É só um MC que a maior parte, a maior parte desse tempo todinho de caminhada rimei na baixada, tá ligado? Isso é pra você ter noção do nível que tem lá. Tá ligado? Não é papo de regionalista não, mano. Porque, mano, você vê. Quando você começa a entender de rima, tá ligado? Você consegue ter essa noção de níveis. E, mano, pra conseguir debater com um mano desse, Eu tinha que vir de uma região, eu quero casca grossa, tá ligado? Porque se não tiver dois, três, ou até pelo menos um, mano, que seja casca grossa, não vai ter um porquê da molecada dali, tipo assim, ter alguém pra... Ter um desafio pra seguir, tá ligado? Não vai ter algo que motive a evoluir e ficar casca grossa também, tá ligado? Então é sempre necessário. Em toda quebrada, mano, tem um Prado, tem um Renato, tem um Neo. Que é pra outros virem e saber, mano, esse maluco tá lá em cima, ele tá no posto de mais forte. Eu também quero esse posto. Lógico, não pra tirar o mano, tá ligado? Pra subir junto também. E você pode ver que involuntariamente... Acontece isso, mano. Acontece e vai trazendo muito mais MCs, tá ligado? E na Baixada, graças a Deus, foi abençoado na minha região ter bastante disso. Demais, mano, demais. Vamos que vamos, porra. Terceiro round sinistro. Meu irmãozinho já tava muito alto, isso aqui. Olha a nossa equidição. Por isso, como eu batalho, é olho no olho, mano. Não é pra casar trauma, sempre é pra curar. Por isso, eu tô rimando tipo salva. Quem vê cara não vê o coração, quem vê coração não vê alma. Então a gente pode mudar esse ditado. Porque você sabe que eu sou contra a previdência. Quem pode enxergar que a gente é pragança, nunca vai enxergar a realidade da essência. Eu não posso ser contra a previdência. Até porque em vários bagulhos os caras já falharam. Eu posso ser contra a previdência. Que dá garantia dos que trabalharam muito na vida pra ter um dinheiro. É foda, meu mano, que aqui eu percebo. Se é contra a previdência ou como é contra a previdência? Alguém que invadou dinheiro de alguém que tá precisando de sossego. Hã, alguém tá precisando de sossego. Qualquer tá precisando de sossego. Eu tô a rima boa, mas de maneira sarcástica. Não, sou contra a previdência e a favor da violência. Mas eu tô tomando providências drásticas. Não, 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 não. Eu tô fazendo uma forma como se eu fosse R10, eu tô fazendo plástico. Transformar a previdência em providência dele foi muito foda, né? Basta mudar uma letra, só estou com uma letra. E dizer que o que mata é mais altos e o marqueta de carne e gravata mata só com uma caneta. Isso é foda, meu mano, que aqui eu ando chegando, meu aço. Tá suave, o de gravata mata com a caneta. Eu fazendo poeirinha, eu mato o atrapé do lápis. Poesia, se eu engolir o S nessa hora. E agora eu mostro o meu mano, que eu penso o veloz ou como é batalha de rima, ou batalha da rima. Voz de batalha e só com o tom da voz. Mas já é, já é não. Mas é grafite, você sabe que na rima Deus é o meu amparo. Então eu vou colocar no mar de rupestre e escrever com grafite. Fala, Bolsonaro! Nossa! Eu tinha uma rima pra esse bagulho do Fora Bolsonaro, tá ligado? O que você mandaria? Eu ia surfar na ideia dele, pra poder ganhar a plateia. Ah, é... Você usaria o grafite pra pintar Fora Bolsonaro e eu vou seguindo o senso comum. E na sua pintura eu colocaria um adendo. Fora Bolsonaro e vá tomar no cu. Só pra puxar a plateia. Porque, mano, não tinha o que responder, tá ligado? Em que exito a argumentação. Então eu ia tentar, ia recorrer pra essa estratégia. Bota fé, cara. Esse é louco, moleque monstro. Mas, mano, nas duas últimas... Eu percebi que em todas as batalhas você teve um pouquinho de falhas na dicção de algumas palavras. Mas é por conta do quê, irmão? É a primeira vez o senhor na aldeia, viado. É muita pressão, cara. Você nem imaginaria que você estaria sendo sorteado. E do nada você estaria no palco, todo mundo olhando pra você. Só que, mano, você foi surpreendente. Você ganhou o convite pra semana que vem, tá ligado? E são poucos MCs que conseguem, velho. Não é qualquer um que consegue convite, tá ligado? E além do nervosismo, foi falta de prática. Porque eu fiquei um tempo sem batalhar. Eu quase parei com isso tudo. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.